Hoje nós vamos testar os limites dessa atualização da PTB. O Inquebrável agora é Base Kit, então nós vamos tentar se aproveitar ao máximo disso com duas builds roubadíssimas. A primeira build é do Disputa de Forças, onde nós tentamos cair numa pallet e escapar sozinhos com a perk da Elodie, combada com bate e volta, Inquebrável e Tenacidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro save da PTB. Agora é F no chat total, pai. Vou cair na pallet. Vamos ver se ele me pega. Tem que me pegar. É se ele me pegar, eu uso DF. Aí, ó, pai. Não tem como. Eu acho que a gente encontrou uma estratégia sem vergonha. Eu já tava pensando nela antes da PTB, na real. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai na pallet aqui. Ó, Pito, me derrubou na pallet. Me pega aqui, me pega aqui, cara. So listen closely. Olha que vagabundice, ó. Não dá, pai. Não dá. Isso aqui é safadeza. É infinitas possibilidades que a gente pode fazer com esse novo patch. Esse cara de novo aqui na pallet, pô. Esse cara aqui na pallet, cara insuportável, pai. Egoísta. Egoísta. Ih, caralho. Aí é f***. Pô, com um time desse aqui não dá mesmo, não, cara. Ele tem que tentar o slug full, ó. Será que ele não percebeu ainda que sou eu que tô dando a palletada nele? Ele não tá percebendo, não, velho. Pim, pim. Eu posso até dar um autosave, boys. Autosave, ó. Pegou de costas, eu dou autosave. Aí, não faz isso. Depois de testar a build do vídeo do DF, agora eu quero testar outra build mais roubada ainda. A build impossível de se enganchar, que consiste de superação, fuga, flip-flop e inquebrável com algum amiguinho de fora utilizando boom totem exponencial. Essa é roubada. Tem que ter fuga. Por que você não tá com fuga, pô? Por que você não tá com fuga? Ah, o Randall quer tancar agora. Deixa eu ver que eu morro. Boa, Randall, boa. Boa, boa, boa. Assim do lado dele. Ele vai me dar um boost pra eu chegar mais rápido. Ai, pai. Não vou chegar rápido, não. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou cair no buraco, vou cair no buraco. Eu caí no buraco. Eu tô no lugar que eu quero estar mesmo. Cheguei no lugar que eu queria estar, vai. Vou, 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 vou. Tanca, tanca, pai, tanca. Vou, 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 vou. Ih, rapaz. Você é o cara mais chato da PTB. Meu Deus do céu. Ele vai tentar dar uns lagos aqui. Ó, agora vai, agora vai, agora vai. Vamos derrubar a pallet. Não, Piramide Red. Você não tá entendendo. Eles estão querendo cair, meu amor. Piramide Red, você tá de brinquedo, Timmy? O problema de dar Slug é que a gente tá com um Unbreakable. Tem um botão chamado F Get Up. Entendeu? Entendeu? Os patetas, né, velho? Pegou o Davizote. Ele errou? Pô, tá aí. Você não vai sair daqui desse basement com o Davizinho no colo, não. Quer dizer, vai sair, mas ele vai escapar. Vai, Davizinho. Faz a tua, faz a boa. Davizinho. Ah, se for depender do tanque do Davizinho, foi F no chat. Ai, tem o cara pra tankar aqui. Um santorela. Escapou, escapou. Ai, que isso, pai. Vamos lá pra cima, vamos lá pra cima. E a espirituosa. Olha, ela veio com nós, ela veio com nós. Deixa eu achar um lugar que não tem gancho. Segue o pai, segue o pai, segue o pai. Ele caiu, eu tanco por ele. Vem, 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 vem. Será que a gente consegue escapar daqui? Que isso? Que isso? Meu amigo. Patrão, se levanta pra tankar pro pai, que eu vou precisar, vou precisar. Não vai levantar. Ai, 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 ai. Eu vou escapar ainda sim, cara. Vamos lá de volta. Ah, caceta. Não vou conseguir escapar, velho. Não vou conseguir escapar, vou. Ai do céu. Ih, ih, ih. Ah, yes. Yes. Tankar, boys, tankar, boys, tankar, boys. Tankar, boys, tankar, boys, tankar, boys. O cara tá com um cavalinho, será? Bora, 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 corre daí, corre daí, mano. Pegou o Davizinho, ó, ela tá esperta, ó. Acho que ela tá começando a ter alguma lógica, ela. Quando a gente começa a elogiar ela, faz merda, pô. Escapa, Davizinho, vai. Ô, Davizinho escapou. Derruba a palha chinei, Davizinho. Levanta e derruba a palha chinei. Levanta e derruba a palha chinei. Isso, Davizinho, levanta e derruba a palha chinei que morre. Ela é uma cidade que o pai se levanta. Eu que escapo, velho. Com certeza eu escapo. Vai cair aqui? Pai, não tem como não escapar, velho. Impossível eu não escapar. Impossível. Boa, boa, p***. Ih, pegou o Davizinho. Mascote, mascote. Mascote, chate. Vai escapar, vai escapar. Ih, c***. O cavalinho atrás, o cavalinho atrás. Muito forte, muito forte. Caramba, muito forte, muito forte. Muito forte, muito forte. Escapão. Muito forte. Caceta. Que desgraça. Misericórdia. Faltou o cavalinho, hein, boys? Faltou o cavalinho. Passou, ele tava com o cavalinho. Muito forte, muito forte. Escapou, precisa nem tancar. Que build imunda, cara. Abre o portal. Tá comigo, Davizinho. Tá comigo. Vai, Davizinho. Vai, Davizinho. Vai, Davizinho. Vai, Davizinho. Vai, Davizinho. Tô na hora de brilhar. Tô na hora de brilhar, Davizinho. Boa, Davizinho, c***. Boa, Davizinho, c***. Eu posso morrer, não tem problema. Eu posso morrer. Se o Davizinho escapar, tá de boa. O Davizinho escapar, tá de boa. Tanca, Davizinho. Tanca, Davizinho. Ai, Davizinho não vai tancar. Tanca pra mim, Davizinho. Boa, Davizinho. Boa, Davizinho. Tanca pra mim. Boa, Davizinho. Porra. Caralho, o vizinho é um Deus, o vizinho é um criador de conteúdo nada.